Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos tirar uma dúvida comum aí entre o pessoal que às vezes está pesquisando informações no YouTube e Excel. Segmentação de dados. Professor, eu não sei o que é segmentar dados. Professor, como que eu segmento dados no Excel? Bom, eu vou falar para você o que é segmentação de dados, para você entender de modo simples, fácil e que talvez venha te ajudar em diversas situações do seu dia a dia no uso do Excel. Então vamos lá? Planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Nós temos aqui, pessoal, uma planilhinha que eu coloquei aqui, ó, unidades, linha, turno, mês, tem aqui a quantidade de produção e às vezes você vai precisar, por exemplo, fazer um uso da segmentação de dados, segmentar dados. O que é segmentar? Quando a gente fala de segmentar, seria quase que fazer um filtro, um agrupamento dos dados com base em uma condição. Como assim? Imagine essa situação aqui. Você sabe fazer filtro? Ah, eu não sei. Eu vou te ensinar agora. Olha só. Se eu selecionar os dados aqui, ó. Selecionei. Tudo bem? Eu vou aqui, ó. Página inicial. Ele tem aqui, ó. Classificar, filtrar, filtro. Tá bom? Quando a gente vem aqui e escolhe, por exemplo, ó, eu quero saber a unidade de São Paulo. Vou clicar São Paulo. Ele filtrou os dados por São Paulo. Vou até tirar um pouquinho do zoom aqui para você ver. Olha, ó. Somente São Paulo está sendo exibido. Isso é filtrar os dados. A segmentação de dados, ela faz a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Ah, segmentar é filtrar? Você pode, sim, entender dessa forma que segmentar é filtrar os dados em uma tabela. Mas como que funciona isso no Excel? Eu vou mostrar passo a passo a você. Porque antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com Excel, ajudando diversas pessoas a aprender Excel de verdade. Você quer conhecer o nosso curso? Vem aqui embaixo. www.cursodexonline.com Agora, vamos retomar? Então, aqui, ó. Você acabou de aprender como aplicar um filtro. Mas, olha só, vou aumentar aqui, ó. Eu vou tirar a opção do filtro. Tirar ele aqui, ó. Não tem mais filtro. Voltou tudo ao normal, ó. Rolei a página, ok? E aí você pensa, poxa, tem um modo de ficar melhor e isso tem, a segmentação de dados. Só que pra fazer a segmentação de dados, você vai ficar procurando. Poxa, onde que ele tá aqui, ó? Não tá assim na tua cara a segmentação. Essa tabela, ela precisa ser reconhecida como uma tabela para o Excel. Ah, mas eu tô vendo uma tabela. Na verdade, quando você vem aqui, você vê uma estrutura, sim, de tabela. Mas para o Excel, ele não é esse recurso. Tabela é um recurso no Excel. Então, quando você vê aqui, você vê os dados, ó, em formato de linhas, colunas, distribuídos, bem organizados. Vou até aumentar um pouco mais. Você vai falar, professor, tá forçando a vista. Vamos lá. Olha só. Você olhando isso, deve imaginar, poxa, bacana, eu tô entendendo isso. Mas, olha só. Quando você define que isso é uma tabela para o Excel, como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a tabela inteira. Eu vou dar a primeira dica pra você, ó. Eu vou clicar em qualquer célula aqui da tabela, do intervalo, eu vou dar Ctrl asterisco. Ele selecionou toda a tabela, tá? Se eu vir agora aqui, ó, em inserir, ele tem o recurso de tabela. Olha que bacana. Então, o que ele vai fazer? Ele vai facilitar os recursos de classificação, de filtragem. Ele vai proporcionar a identificação de campos. Ele vai deixar isso uma tabela onde ele vai conseguir entender esses dados que tem ali. Pra você ter mais recurso de produtividade pra trabalhar com esses dados. Então, você vai fazer isso. Vou clicar aqui, ó. Prontinho. Vai perguntar, tem cabeçalho? O que é o cabeçalho? É aqui, ó. Aqui na célula B5, não tem unidade? Linha? Turno? Mesmo? Produção? Esse aqui é o nome do campo. Então, o Excel entende que essa linha 5, ela possui os nomes de campo que seriam os cabeçalhos. Eu vou dar OK. Prontinho. Olha a tabela criada. Agora, com a tabela criada, repare que ele trouxe agora o design da tabela. Em design da tabela, nós temos agora a segmentação de dados. Que vai fazer o quê? Vai filtrar esses dados de um modo, eu acho, mais bonito, mais fácil. E aí, você pode escolher a segmentação. Por exemplo, eu quero segmentar os dados por unidades. Vou dar OK. Olha só. Está aqui, ó. Parece um filtro, né? Por quê? Quando eu clico, ele analisa os dados me trazendo, ó. Os dados do Rio de Janeiro, os dados de São Paulo, fazendo essa filtragem. Ah, professor, eu não quero esse filtro aqui. Você não quer esse filtro? Não tem problema. Olha só. Quando você clica na tabela, ele tem a guia design da tabela. E tem aqui a opção botão filtrar. Se eu tirar, não tem mais. Mas está filtrando? Está, ó. Se eu clicar no Rio de Janeiro, trouxe os valores do Rio de Janeiro. Se eu clicar em SP, trouxe os valores do SP. Esse botãozinho que a gente tem na segmentação de dados, ele serve para limpar. Então, eu vou clicar, ó. Limpou os dados. Ah, como que eu sei? Se eu rolar a página, você vai ver, ó. Olha os dados de São Paulo e Rio de Janeiro aí, ó. Ok? Vou voltar aqui para cima. Então, essa segmentação, ela tem essa possibilidade. Ele tem um outro botãozinho aqui, pessoal, que é a seleção múltipla. Se eu clicar nele, eu posso agora, olha lá, clicar no Rio de Janeiro, clicar no SP, ó. Eu posso agora utilizar os dois valores, tá? Para esse tipo de tabela, não é o caso, ok? Então, eu não vou utilizar essa opção, tá bom? Então, conforme eu clico, ele faz esse filtro visual, às vezes até um pouco mais bonito para você utilizar nas suas tabelas. Antes de continuar, eu tenho um convite muito importante a você. Nesse início de mês, nós estamos aí com uma quantidade de cupons promocionais para você que quer aprender Excel. Para você que quer criar uma oportunidade. Para você que quer realmente aprender Excel, ter um apoio do professor para te ajudar no teu dia a dia. Então, se você quer agora entender um pouquinho mais dessa promoção, vem aqui embaixo, aqui embaixo, clica no link do curso e venha conversar com a nossa equipe de atendimento, que está de segunda a sábado, das nove às meia-noite, lá no chat. Vai lá, conversa com eles. Qualquer coisa, pode deixar uma mensagem também no WhatsApp, lá da equipe, que eles vão te responder. E também via e-mail, tá bom? Vai lá, conhece, venha conversar com eles, que tem ali uns cupons promocionais ali que estão acabando, gente. Que vocês podem aí começar a dar os primeiros passos de vocês no aprendizado de Excel. Porque eu quero te ajudar a começar a dominar essa ferramenta. Tudo bem? Então veja, conforme a gente clica, eu estou segmentando. Se você quiser apagar essa segmentação de dados, porque às vezes a pessoa fala, Poxa, professor, fiz a segmentação ali, né, ó, se eu clicar aqui, ó, na tabela, está lá o design da tabela, né, ó. Está ali a segmentação, né, ó. Uma das formas de você remover a segmentação, pessoal, você pode aqui, ó, clicar com o botãozinho direito, né, ó. Vou remover unidades, prontinho. Acabei de remover aquela segmentação. Se você quiser uma segmentação nova, o que você faz? Clica aqui na tabela, vai lá no design da tabela e coloca uma outra segmentação. Por exemplo, vou colocar agora por linhas e vou dar OK. Olha lá, conforme eu clico, ele filtra os dados, tá? Como aqui o professor deixou filtrado, segmentado por unidade, veja que só está aparecendo as linhas do Rio de Janeiro. Aí você vai falar, puxa, estraguei minha tabela. Não, você não estragou a tabela. Se eu clicar aqui no design e voltar a segmentação, vou colocar a segmentação por unidade, eu vou ter agora as duas segmentações, ó. Olha lá, São Paulo. Eu posso clicar nas linhas e posso clicar na segmentação do Rio de Janeiro. Olha que bacana. E isso, pessoal, você pode pensar em aspectos visuais para a planilha de vocês. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, colocar, ó, apenas em duas colunas. Eu vou ajustar essa segmentação aqui, ó. Dá uma ideia bem bacana que você vai falar, puxa vida, professor. Dá para criar algumas coisinhas um pouquinho diferentes no nosso dia a dia. Dá, é só usar a criatividade, tá? Eu vou ajustar aqui, ó. Vamos colocar aqui a unidade aqui, tá bom? E aí as linhas eu vou aqui também, deixa eu pegar a segmentação, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um ao lado do outro. Vou, ó, diminuir o tamanho, ó, clicando nessas alcinhas para fazer o ajuste. E colocar agora aqui também, ó, filtrando esses dados de um modo, ó, um pouco mais elegante, tá? Aí você tem a tua tabela lá, correto? Olha que bacana que a gente está montando aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui, ó, seria o segmentar dados, né, gente? Que seria o título da tabela, do teu relatório, né? Mas olha que interessante ficou, ó. Eu vou limpar os filtros. Ó a tabela completa. Se eu clicar em Rio de Janeiro, filtrou por Rio de Janeiro. Se eu clicar em linha ABC, ó lá, A, o B e o C, eu consigo visualizar agora os dados da minha tabela, fazendo a segmentação de dados. Então, você que não sabia o que era segmentação, como fazer, e até às vezes você que conhecia, mas não sabia tanto a usabilidade do recurso, isso daqui, pessoal, é um vídeo que eu estou mostrando para você de modo simples, fácil, recursos que podem te ajudar no teu dia a dia. Seja na criação de uma planilha, seja na criação de um relatório, que vai te ajudar. Então, agora, você que não sabia o que era segmentação de dados, ah, eu não sei o que é segmentação, eu não sei mexer, porque está aí, ó, está um vídeo explicando para você de modo bem fácil, passo a passo, o que é uma segmentação de dados no Excel e como que isso pode te ajudar, seja na criação de uma planilha, seja na criação de um relatório, esse recurso de interatividade que pode deixar aí a tua tabela bem mais interessante na apresentação desses dados. Tem algumas funções que eu vou deixar aqui para você como uma recomendação, tá? Eu não vou focar aqui, porque senão vai ficar uma aula muito extenso, é um vídeo muito extenso. Você pode conhecer, fazer o uso da função subtotal e agregar, porque o uso dessas duas funções trabalha com tabelas filtradas. Então, às vezes você quer saber, por exemplo, o total de uma tabela filtrada por SP. Ele consegue analisar isso para você. Então, eu sugiro depois você dar uma pesquisada sobre esses vídeos, sobre esse assunto, agregar e subtotal, que pode te ajudar a dar uma nova ideia na segmentação de dados nas suas planilhas e relatórios no Excel. Ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui? Não, última dica final, tá? Olha só, na segmentação de dados, pessoal, você tem aqui essa guia específica dela e você tem aqui os layouts, os estilos. Você pode pegar um estilo que às vezes você acha mais interessante, ó. Por exemplo, essa tabela na cor cinza, ó. Vou utilizar aqui essa segmentação aqui na cor escura cinza. Pode ser que você goste mais dela. Mas você pode alterar um estilo dela para ficar, às vezes, um modo um pouco mais interessante. Ok? Bom, pessoal, mostrei para você como segmentar dados no Excel. Espero aí tê-lo ajudado. Vem aqui embaixo, comenta um pouquinho sobre a tua dificuldade em segmentar dados no Excel. Ah, professor, tem essa dificuldade de entender um pouquinho melhor. Essas dúvidas que vocês colocam sobre o assunto podem ajudar a criar novos conteúdos no canal. Se você tem um amigo que tem dificuldade em segmentar dados no Excel, compartilhe esse vídeo com ele, porque eu também quero ajudar ele a entender sobre esse assunto. E você também pode ajudar. É só compartilhar o vídeo com o teu colega. Ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui? Eu vou. Mas você quer conhecer o nosso curso? Vem aqui embaixo na descrição www.cursodexcelonline.com Quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí